Eu já comi tua mãe, eu já comi teu pai, agora só falta mesmo é comer o sataná Amigo, pare aí, pare aí, já tá bom, já tá É, Flick, eu não aguento mais não, pelo amor de Deus, a gente escutou até MC Pipoquinha Mas é muita audácia, viu? Vocês me convidam pra uma festa de tomar uma, sabendo que eu tenho peda no rim, aí é foda, né, velho? Aliás, onde é que vai ser esse churrasco? Vixi, Maria Ô, Dropper, eu pensava que você tinha contado Eu contado? Eu pensava que tinha sido você Agora lascou, agora vai acabar aí pro brejo Valeu, meu Deus, esse lugar é tão ruim desse jeito Meu amigo, me falam de ré Dropper, conta você Eu conto o caralho de ar, vai pra lá Eu não vou contar isso não, vai pra lá, eu vou contar Eu mereço, eu mereço Enquanto isso, no churrasco do Willy Ô cachorro idiota, hein? Demora o quê? 30 minutos pra chegar aqui? Eu tô ouvindo, seu Zé Ruela Tá, pelo menos eu coloquei a ordem Para que o Ozzy coloque as coisas na festa No churrasco Que assim pelo menos tudo vai dar certo O Ozzy! Ah, que é, Willy? Que é? Eu falo pra se arrumar o churrasco Pra deixar tudo bonitinho Não transforma no seu chiqueiro de bebida alcoólica Tá, Willy, eu só... Caramba, Willy, me dá uma pausa Pelo menos deixa eu dormir um pouco aqui Acorda tapado Ai! Escuta aqui o Avesus do inferno Eu quero que você coloque tudo no seu devido lugar Porque eu não quero que as nossas visitas vêm E veja que aqui vira um boteco da sexta-feira passada E essa é uma delícia Tá, tá Mas olha, olha, olha Eu comprei as bebidas Pelo menos eu comprei as bebidas Tá, quais foram as bebidas que você comprou? Ó, comprei aqui 50 garrafas de vodka Esse fica pras visitas As outras 40 ficam pra mim Caramba, ó Você vai tomar 40 jarra de vodka? Eu consigo Você não consegue, não Você não consegue Você não consegue, meu amigo Tá, o que mais que você comprou? Ah, comprei as Skol A Skol A Skol A Skol Fala logo, bêbado Tá bom! Meu Deus! Tá bom É... Acho que é só isso Olha aí Tá olhando? Esse é o futuro presidente do Brasil É o futuro Elon Musk Olha aí o que foi que você fez! Ficho! O carro foi da Americana Sabe qual é o pior? Eu falei carro desde o início do vídeo Sendo que no caso é bug Mas ela nem foi desde o início do vídeo E se do início tá sério De que vídeo? E de que série? É... Bora voltar ao assunto, né? O bug tá quebrado O cara tá ficando é doido Quem tá ficando doido é tu Olha o que tu fez com o carro Meu amigo Quem é que não gosta de Skol, né? Mas precisava chegar a esse ponto? Sim Foda-se Misericórdia Você não comprou as Itaipava? Que raio de bebida é essa? Ai meu Deus Ó, isso é muito tapado Mas que diabos é uma Itaipava? Itaipava é uma bebida alcoólica O Aves-Sus Debilóide Ok Pelo menos você comprou as carnes, né? Ah sim, eu comprei as carnes Comprei a linguiça O salsichão O boi Sobra de tartaruga É o que, meu compadre? Ih, lá vem a tartaruga ninja É o que, meu compadre? Você comprou o que? Sopa de tartaruga? Ela tava na lista Eu não vou tomar minha prima de 25 anos Eu tenho indignidade Reclama que os outros estão comendo carne de tartaruga Mas comer minha irmã tá de boa, né? Eu contarei de vocês Tá bom, Tito A gente vai tirar a sopa de tartaruga da lista, tá bom? Ozzy Que? Taca Joga a sopa de tartaruga em algum lugar Tá bom, vou tacar na boca do Tito Não Mas que diabo de barulho é esse? Acho que a gente já tá chegando lá Ô seu jegue, desgraçado Pra que se tacar na boca do pobre coitado? Ah, mas Só pra não desperdiçar a comida Pelo amor de Deus Ok Vai Vai colocar os copos na mesa Ô, Arti Vai lá pegar os guardanapas e tudo É, também te amo Ok Vamos deixar tudo organizado Que eu não quero ver nenhum pio Pio Ai Tá bom Desculpa 30 minutos depois Oi Finalmente chegando Infeliz do meu abu Eu vou tomar uma Isso aqui vai virar agora Um Welcome to the Mato Peraí É aqui o lugar? É sim, por quê? Por que você tá gritando? Você não perdoou o Willy? O problema, cara É que você sabe aquele zelador Sabe? Fala, velho Então Fui eu que mandei ele pra lá Oxi Não era faxineiro, não É, meu amor Olha aqui A gente vai entrar lá E curtir A gente não vai falar nada Sobre aquele faxineiro Ué, mas ele não ia pegar seu sobrinho lá e sobrar? Nem se atreva de novo a falar daquele diabo Ok Tá tudo sob controle Tá As mesas estão arrumadas Os copos já estão organizados Tá tudo sob controle Olá, Willy Oi, Gus Tudo bem? Eu só vim aqui Tô dizendo uma coisa, Willy Tá O que você veio dizer? É que as meninas não vão participar na festa Quê? Elas não vão participar na festa Ai, mas que frengado Eu tava até colocando o palco Pras meninas dançarem Por quê, Gus? Por quê? Eu só vim pra contar notícias Só isso Puta, os espíritos vão dar um escândalo, mano Como se a gente gostasse de fazer isso Tá, mas ok O que você vai fazer também, Gus? Eu vou dar uma volta junto com o Knight E dessa vez eu vou com a minha espada Porque da última vez você confundiu Que era uma banana Quando eu tava pegando na minha Você não vai fazer as suas macumbas de Rasengan de novo, né? Talvez Quando eu falo que ele precisa de hospício Não é brincadeira, não, viu? O cara vive rindo Ele parece arlequina, não? Vixe, Maria Eles chegaram Ei, quem chegou a polícia? Eu não tenho nada, senhor Eu não tenho nada Eu só tenho minhas vozes Ai, meu Deus do céu Eu vou sair daqui Eles vão ver meu histórico de pesquisa no Google Não, eles chegaram Os Splits chegaram Ah Tá Beleza Muito bem Todo mundo fique no seu comportamento melhor E não falem sobre as meninas Ozi Por quê? O quê? Pra que você tomar Uma caixa E tela de cerveja? Desculpa, eu tava com vontade Meu Deus do céu Só espere que eles não ouviram Ouvir o quê? Ah Oi Oi, Splits Como é que vocês estão? Tamo de boa A gente só bateu um bug É bom ver vocês de novo Espero que vocês não ouviram eu gritando que nem um maluco Ouvimos nada Só você gritando que parecia que tava no hospício Ô Ô, ô, ô O Willy Que é? Que é agora? É Eu se queria quebrei uma das garrafas de vodka Agora tá espalhado no chão Ah, então é por isso que meu pé tá sangrando Eu vou te dar um murro Dá um murro em mim, ô rato, desgraçado É Enfim Desculpa pela gritaria É porque tem um certo avestruz aqui Que não tem seu próprio comportamento E fica metido aqui E fica parecendo que tá um noiado na cabeça Mas enfim Olha, é bom ver vocês de novo Ó, o boi já tá dentro da churrasqueira Então pode ir já se servindo, ok? Eita, esse boi Ah Aí, Fliegel Quer tomar uma? Não, Ozzy Eu não tô muito afim, não Eu tô com pedra no rinho E aí não vai dar muito certo, não Como assim, cara? Como assim? Ué, mano Eu não posso tomar nada A única coisa que eu posso tomar é água Como assim você não quer tomar uma? Eu não posso Eu não já falei que é pedra no rinho? Você é sem graça, mano Você é muito chato, cara Amigo Eu acho que você não entendeu Se eu tomar alguma coisa que não seja água Eu morro Então eu peço por favor que você entenda Já tô ficando com raiva de você Juro por Deus Seu palhaço Sem vergonha Amigo Vai tomando O que você tá falando, Ozzy? É o cara que Não quer beber uma Só por causa da pedra do rim Você quer que eu vá embora? É só falar que eu vou Mas Mas isso é um problema Mas isso é um problema de saúde Ele não tem que tomar Porque senão ele pode morrer Graças a Deus Alguém me ouviu Meu Deus Meu Pai Misericordioso Jesus Não 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 começa com as rezas Jesus amado Faz um favor aqui pra mim Não Para com essas rezas Mata o cachorro Prazer, favor, Jesus Avestruz pau nu E ainda por cima pedindo pra matar Não é não? Meu Deus do céu Flingo, desculpa Que o Ozzy tá meio tapado hoje Não, eu sei Deixa eu só enfiar esse taco de beisebol Na bunda dele que dá certo Papai da tua mãe Fica quieto Pica pau, debiluado Enfim Ó Pega aí o boizinho Fazer um favor Ok, deixa eu pegar o pai do bingo aqui É, rapaz Vai se lascar, vai Ô, Willy Cadê a Kemi? Eu preciso falar com ela Ô O que você quer conversar com a Kemi? Bom, é um negócio pessoal Sabe como é Ah Se ela tá aqui na festa? Então É que Ah, ela não tá Porque ela tá fazendo suas macumbas Pera aí, como é que é? Macumba? Oxe, eu não sabia que ela fazia macumba não A gente vai morrer Parou aí, isso é preconceito É verdade, Willy? Willy? Eu juro por Deus, Ozzy Que eu vou estraçalhar teu pescoço E vou usar como de brinde Use então Use Então vem cá, filha da mãe Ai Pera aí, Willy Deixa que eu te ajudo Pra você ou não Enfiar a garrafada Cuda Você pega o desgraçado Pega o desgraçado Tem-se Tu negócio toda Não Não Pega o desgraçado Não Pega o desgraçado